Olá, eu sou o Alexandre e esse é o Minuto B3 de quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. Confira agora o que rolou de mais importante na Bolsa do Brasil. Agora você pode investir em mais um ETF de DEF. O termo vem do inglês e significa Finanças Decentralizadas. É um conjunto de serviços e produtos financeiros sem intermediários que permite negociar, entre outras coisas, as criptomoedas. Com o produto, você tem exposição a essa tecnologia com toda a facilidade de estar dentro do sistema da Bolsa do Brasil. O fundo é gerido pela Hashdex. A empresa é pioneira em ajudar o brasileiro a investir em criptoativos pela Bolsa. E você já pode negociar as cotas do novo produto com o código DEF11. E a Prefeitura de Caruaru realizou hoje, aqui na B3, um leilão para a concessão de serviços de iluminação pública da cidade. A parceria público-privada visa implantar, melhorar e modernizar a rede de luz da cidade pernambucana. Os investimentos devem chegar a 270 milhões de reais. A concessão, vencida pelo consórcio Luz de Caruaru, também vai implantar luz de LED em todos os pontos da cidade. E no mercado de Bolsa, o Ibovespa B3 fechou em queda de 1,43% aos 113.458 pontos. A empresa com melhor desempenho do dia foi a TOTOS, com alta de 5,81%. O dólar fechou em R$ 5,15 e o euro em R$ 5,86. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta-feira nas nossas redes sociais, no B3Cast e na tvb3.com.br. Boa noite, bons negócios e até amanhã! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!